O Brasil hoje enfrenta um problema muito sério, que é a deficiência na infraestrutura aeroportuária. Nós temos 67 aeroportos comerciais, dos quais, pelo menos metade deles, com problemas estruturais. Em que pese todos os investimentos na infra-aero, em que pese todo o investimento no Ministério da Defesa, o Brasil continua com uma deficiência aeroportuária muito grande. Mas não só isso, não só a deficiência aeroportuária, mas principalmente a infraestrutura ao redor do aeroporto. Então, imagine, o Brasil é o único país do mundo que não tem um aeroporto sequer servido por transporte massa. Então, é comum um passageiro de Guarulhos, por exemplo, ele pousa lá com um bilhete que ele pagou 90 reais e paga 150 reais de táxi para se locomover até o centro de São Paulo. Eu acho que a importância dessa feira é justamente para discutir essas eficiências aeroportuárias, essa infraestrutura fora dos aeroportos. Então, o discurso que se tem é que um aeroporto com uma pista muito grande, com fingers legais, com ar-condicionado, vai resolver o problema. Isso é uma mentira, isso é um engano. Você tem que resolver o problema da infraestrutura pós-aeroporto. Então, o sujeito chega no aeroporto e depois disso ele vai para onde? Como que ele vai? E essa feira eu acho que tem o intuito de discutir exatamente isso, meses lá, a favor dessas coisas.